A gente fez um live, eu falei com o Rosinha, poxa Rosinha, tô todo que vai à praia, eu adoro tomar um banho de mar. Ela disse, eu amanhã vou te levar na praia, combinei tudo com a Clarissa, combinei tudo com o Marcos, e nós vamos pra praia. E não é que ela cumpriu a promessa, quer dizer, a gente tá aqui na praia, vocês desculpem aqui o meu mau jeito, só quero mostrar que mar lindo pra vocês. Clarissa, dá um adeus aí Clarissa, dá um alô aí. Tá aqui uns amigos que estão aqui. Então Rosinha, tá pegando um pastelzinho, já tomou água de coco? Almoço. Almoço? É. E o mar, tá muito gelado? Olha, tá tão gelado que eu não entrei, só você. Bom, veio com a gente aqui o Vicente, né, e também os filhos, né, dos amigos. Vamos falar o nome dos amigos que estão aqui. Ô Clarissa, vem cá Clarissa, você que conhece bem o nome de todo mundo que tá aqui, né, dá o nome da turma que tá aqui, vem cá, rapidinho, porque minha bateria vai cair. Hã? Vem cá, eu sei que você tá cansadinha, mas vem cá. Fala o nome do pessoal que tá aí. Ah, tá passando você aí, não? Não, eu... Ah, tá, mulher tem essas coisas, sabe gente, só porque ela tá de biquíni, ela não quer aparecer de biquíni. Então eu vou me levantar aqui, me ajuda aqui, me reboca aqui, Rosinha, porque eu... Ai, afundei aqui na areia, não consigo sair da areia. Pronto. Bom, eu tô aqui primeiro com ele, que bom de papo, conversa, trouxe uma água de coco maravilhosa. É, o Calandre. Tudo bem, Calandre? Tudo bem, tudo tranquilo, garotinho. Você tá aí com a esposa e com mais quem? Com a família toda. Esther, Henrique, Sara, Michelle. Nossa, mãe. Família toda aí. Muito bem, olha, comendo um peixe, olha aqui o peixinho dele, que maravilha. Bom, a Clarissa também, né, convidou aqui uma turma pra vir, né, que é uma amiga antiga, né, lá dos Jovens Pela Paz, lá atrás, minha amiga Michelle, né? Michelle estudou comigo na faculdade, pai. Ah, mas ela estudou Pela Paz também. Nunca foi. Ah, não? Poxa, então me enganei, tá bom. Eu vi a foto de você. Ah, deve ter sido. Tá aqui Vicente, brincando na piscininha. Cadê o Vicente? Mostra o Vicente. Michelle tá lá, irmã dela, todo mundo. Tá bom. E eu quero agradecer o carinho de todo mundo, né? Como é que é o nome desse pessoal aqui, desse ponto aqui, Cláudio? Eu não sei. A gente tá na Praia da Reserva. Agora, o número do quiosque eu não sei. Gente, é só a praia que tá na reserva. Nós tamo titulando, tá? Então, um abraço pra vocês todos. Rosinha cumpriu a promessa. O mar é lindo, tá? Vou deixar vocês dando aí uma olhada nessa praia linda, nesse mar maravilhoso. A verdade é que o sol tá encobrindo um pouco o que a gente tá mostrando aqui, mas certamente está dando pra perceber que, embora esteja muito bravo, não chega a ser aquele matão, bravo, contado do farol de Santo Mestre. Vem cá, Vicente. Você que é o sucesso de todo o live. Fala assim. Não. Vovô. Vem cá, fala aqui. Vovô. Não. Vovô. 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 Agora diz assim. Vovó. 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 Agora diz assim. Eu sou parecido com vovô. Vicente é igual a vovô. 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 É. Pronto. Vicente é igual a vovô. Então, um abraço pra todos vocês que nos assistiram aí em todo o Brasil. Como é que é o nome da barraca aqui? É o esquema. O esquema. O esquema. Esse esquema aqui é bom, né? É bom, é bom. Então tá vendo. A gente não pode ir um esquema ruim, não. Esse é o esquema do bem. Então, Rosinha, valeu. Um abraço pra todos vocês. Nós estamos nesse momento aqui com mais de 500 pessoas online, acompanhando aqui esse bate-papo, né? Agradecer o carinho de todo mundo. Dizer que ninguém é de ferro, né? Que um diazinho, né? Eu falei ontem pra Rosinha, puxa, quanto tempo que eu não dou um mergulho no mar. Eu tava com tanta saudade de botar aquela água salgada no corpo, pegar aquela água gelada. Que água gelada, Rosinha. Rapaz, a água tá tão gelada. Eu quero que, claro, isso é um todo cãibra. Eu não, eu não entrei não. Só molhei as pernas e fui ali até uma mangueira ali, que a água tá menos gelada. Rosinha vem à praia pra tomar banho de mangueira. Não dá, né? Beijo pra todo mundo. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Olha só que coisa incrível, né? Já passamos aqui de 500 pessoas acompanhando online. E beijo pra todo mundo. Amanhã é domingo. Segunda-feira a gente se encontra na Tupi, de 9h30. Às 11h do nosso Fala Garotinho. Um abração pra todo mundo.